Música Olá, eu sou a Marli Veker, hoje estou no Horizon, condomínio na cidade de Estância Velha para apresentar para vocês esta casa com 3 suítes 408 metros de área construída e está sendo vendida completamente imobiliada Música 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 Aqui na sala de estar, com essa linda mobília, temos a lareira dupla face Música Pedra natural Fusion, esse imponente lustre Música Um lindo lavabo com pedra translúcida, detalhe metalizado na parede Música São 408 metros de área construída, com os ambientes todos integrados Música Música A cozinha já está equipada com todos os eletros A pedra natural da bancada é em nero translúcido Música 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 Aqui no Espaço Gourmet, temos uma mesa para 8 pessoas, também pedra natural Ampla churrasqueira elétrica, a bancada em Fusion e São Gabriel escovado Totalmente equipado Tem um banheiro também que atende a piscina e ao Espaço Gourmet E essa linda piscina com cascata Música Aqui nessa varanda foi feito um jardim vertical Tudo integrado já, a sala de estar, a cozinha, a sala de jantar e o espaço dormir Lá em cima tem uma horta Música E vamos para cima Música Música São três suítes com sacada, todas elas mobiliadas Música A Master tem closet e banheira de hidromastagem Música Quer mais informações desta casa? Entre em contato comigo Eu sou a Marli Wecker da New Imobiliária Até o próximo vídeo Música 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 Obrigado.